Música Luciana Radad Ferreira Hã? Que não é Fernanda? Que não é Fernanda? Que não é Fernanda? A conheci como estagiária de pedagogia no Colégio Pio XII Em que ano? Melhor não falar 90? 2000 Não? E tive a grata surpresa de revê-la no GPEC E metida com arte, educação e estética Tivemos a chance de discutir longamente Não bastante ainda, não é, Nana? Sobre estética e sobre o conceito de arte Eu dizendo com Bactini e você com Vygotsky Cada uma tateando o campo da outra Tive o privilégio de ser leitora privilegiada Do seu trabalho no seminário de pesquisa Depois me reencontrei com João Francisco Na sua defesa E ganhei de presente duas indicações de leitura Que me acompanham constantemente E que eu indico para todo mundo O dicionário de ideias afins E que eu lembro, esqueci o nome do autor Como é que é? Ainda me esqueci Então tá bom E o outro 24 por 7 Do Jonathan Crary Capitalismo Tardio e os Fins do Sono Tudo isso para dizer que agradeço a chance De passar esse tempo com vocês Agora, mediar o conflito de duas consciências Que entram em contato com o mundo Aprendendo dele seu sabor E tomam a posição ética De contar dele O maravilhamento da experiência Bom dia a todos Fiquei um pouco arrependida, né? De ter pedido para você falar antes de mim Agora, o que me resta Bom Conversando com o João um pouquinho antes De a gente subir aqui para começar essa mesa Estava lembrando também, falando das cebolas Que o Walter Benjamin escreve Em uma das suas mônadas a respeito da infância O quanto ele dialogava com a cebola Que tinha pintada no prato A Márcia me ajudou a lembrar Quando ele percebia as confusões E as discussões em casa, né? Então, quando o pai e a mãe estavam brigando Ele olhava para o prato No seu prato tinha uma cebola pintada E era com aquela cebola que ele conversava E a partir dessa relação É que ele conseguia, de alguma maneira Pensar e administrar Tudo aquilo que ele vivia naquele momento Enquanto criança Então, de fato Começo já pegando um gancho Na alegoria trazida pelo João Para dizer do quanto é importante A educação das sensibilidades na escola Eu vou Não sei dizer De educação estética E de educação sensível Sem falar da educação dos professores Porque esse é o lugar que eu ocupo Essa tem sido a minha jornada E é para esse foco Para esse recorde Que hoje também eu vou me dedicar A dizer um pouquinho Então, quando a gente fala Da importância De prezar pelo sensível Nos espaços da escola E quando a gente fala Da importância De educar A sensibilidade das pessoas A gente está falando De uma coisa muito séria Nós estamos falando De ensinar e aprender Na relação com o outro Junto com o outro Então, quando falamos De uma educação das sensibilidades Necessariamente Estamos colocando em xeque Uma série de lógicas E uma série de padrões Que encontramos Já muito bem instituídos Dentro das práticas de ensino E dos espaços educativos A educação das sensibilidades Ela é uma educação Que vai prezar Necessariamente Para um olhar diferenciado Não é um olhar de lógica De reprodução De práticas Ou de conteúdos sistematizados É necessário entender Que quando a gente está falando De uma educação Que preza pela estética Do cotidiano Pela estética da escola É uma educação Que preza pelo professor Que conhece Seu ofício E se conhece Então, vou começar Falando do professor Para depois falar Como é que esse professor Então, olha Para a sua sala de aula Porque, para mim São coisas que estão Totalmente imbricadas Estão absolutamente misturadas Porque ser professor E ensinar os alunos É uma relação constitutiva É inerente Eu me tornar professor Diz da maneira Como eu me coloco Na sala de aula Para eu me tornar professor Sensível E ser capaz De desenvolver Essa sensibilidade Com os meus alunos É importantíssimo Que eu tenha consciência E esteja seguro Do meu papel E das minhas atribuições Como professor Então, quando eu falo Da educação das sensibilidades Eu digo especialmente Desse dar-se conta Que o João colocou Muito bem para a gente Que as coisas Não passam por nós Simplesmente Então, eu, professora Chego na escola E não dou simplesmente A minha aula Eu tenho que ter consciência E clareza Do quanto A minha constituição Como educadora Ou educadora E o meu papel Naquela escola Com aquelas crianças Está permeado De saberes E de relações Que são essencialmente sensíveis Eu preciso ter clareza De que todos esses saberes sensíveis Permeiam a minha relação Com os alunos Mesmo quando eu não estou pensando nelas Porque ensinar a sentir É algo que ocorre Mesmo quando eu não tenho Essa intencionalidade Agora, a partir do momento Que eu sei Que eu, professor Preciso cuidar também Desse aspecto E olhar para isso E não esquecer Ou deixar de lado Eu posso planejar Esse tipo De intervenção educativa Com intencionalidade E aí, de fato Asegurar Que esse olhar Vai ser desenvolvido De uma maneira Mais apropriada Com os meus grupos De trabalho Então, ser professor E contemplar Intencionalmente A dimensão sensível Da educação Diz Primeiro de tudo De eu saber Que não adianta apenas Eu conhecer o conteúdo Que eu vou trabalhar Ser professora Daquela matéria Ou daquele ano Eu me lembro bem Quando eu dava aulas Para as crianças De primeiro ano De ensino fundamental Teve um ano Que a diretora da escola Me chamou no final do ano E disse Que para o ano seguinte Eu ia ser professora Agora do segundo ano Então, eu ia Acompanhar a turma A minha turma de alunos No ano seguinte Cheguei na classe super feliz Para contar para as crianças Que no ano seguinte Nós seríamos parceiros de novo E que eu ia ser Professora deles novamente E teve um aluno Que ficou muito bravo Mas muito bravo Ele falava para mim Não é justo Não é justo Você ser professora Do segundo ano Porque a professora do primeiro Sabe menos Do que a professora do segundo A professora do segundo Ela tem que saber Mais coisas Do que a do primeiro Como que ele ia ficar Com uma professora Deficitária, certo? Não estava contente Com essa ideia E essa indignação Desse meu aluno Me fez pensar muito A respeito Da maneira como A gente se coloca Como docente Nos espaços da escola De fato Os nossos saberes Muitas vezes Passam a se reduzem Apenas aos saberes Didáticos Inteligíveis Que estão ali Presentes Na nossa prática De transmissão De conteúdos Isso não pode ser É muito importante Que a gente saiba Ser professor Daqueles alunos Ser professor Naquela escola Nesta cidade Neste país Neste tempo E neste espaço Isso diz De uma percepção Muito mais alargada De educação Do que simplesmente Saber tudo Do primeiro Do segundo ano Do ensino fundamental Deu tudo certo No ano seguinte Os alunos perceberam Até que eu servia Para ser professora De segundo ano Não houve nenhum problema grave Até que eu saiba Pelo menos Em relação a esse menino Que não queria mais Ser meu aluno Mas de uma maneira geral É importante que Tenhamos clareza Do quanto eu Ter segurança Como professora Deste meu lugar Me permite Olhar Para a minha sala de aula E perceber também Os imprevistos As nuances As subjetividades E fazer coisas com ela Quando eu sou professora E percebo Na minha sala de aula Que algo está diferente Algo não está bem É porque eu estou Atenta Ao que está acontecendo O João deu o exemplo Do barulho do ar-condicionado Os barulhos da escola Os nossos barulhos Dos nossos alunos São barulhos Com os quais A gente vai aprendendo A lidar E a gente vai aprendendo A conhecê-los É entender quais são Os barulhos típicos E quais são os movimentos Que já não Deveriam acontecer E que precisam Da minha atenção As ausências As permanências As recorrências Tudo isso diz De uma sala de aula De uma maneira De eu me formar professor Que necessariamente Passa por uma percepção sensível Passa por eu olhar Para os meus alunos Para eu perceber-me Educador naquela escola Para eu me importar Com coisas que acontecem Que não se restringem Apenas As relações Que acontecem Dentro de intervalos De horas a aula Mas que acontecem Na dimensão Das relações humanas Que se estabelecem Naquele lugar Quando a gente se coloca Como professor Ensinante e aprendente Quando a gente percebe Que a gente ensina Ao mesmo tempo Que aprende com os alunos Porque a gente aprende Com eles A ser professor deles Então quando eu vou Para a escola E percebo Que tudo que Me mobiliza Vocês ouviram agora Agora a gente percebe Quando a gente Entende Que o aluno Ele não é apenas Um receptor de conhecimento Mas ele também me dá Uma importante dimensão De como é que ele se sente Diante das minhas investidas E eu percebo E aprendo Muito sobre a minha maneira De ensinar Quando eu estou Me colocando diante dele Eu crio uma nova relação De ensino e aprendizado Eu gosto muito De um poema Do Fernando Pessoa Com o pseudônimo Do Alberto Caeiro Que é o Guardador de Rebanhos É um poema grande Mas tem um verso dele Que para mim Representa muito Essa relação sensível Necessária Do professor Na sala de aula Quando o Caeiro diz Sinto-me nascido Para a eterna novidade Do mundo Sei ter o pasmo Essencial De uma criança Que ao nascer Repara Que nascer A deveras Esse encantamento Para a novidade Esse pasmo Para o mundo Para a sala de aula É algo que um professor Que preza Para uma educação sensível Não pode perder É essa dimensão De que apesar De dar aulas Muitas vezes Da mesma matéria Ou para as mesmas séries Cada ano É uma grande novidade Muitas outras coisas Acontecem a cada ano Porque a cada ano Cada uma das pessoas Que ali estão E cada elemento do espaço Se constitui De uma maneira diferente Nós somos outras pessoas E isso logicamente Me mobiliza Sensivelmente De outra forma Então ter Essa disposição De perceber-me Com esse pasmo Inicial Com esse encantamento Me coloca Numa condição De professor Aprendente E ensinante Acho que essa É uma dimensão Bastante significativa Da educação estética Na escola Que eu não podia deixar De colocar já Desde o início E a partir do momento Que eu tenho clareza De que para ser professora Eu preciso ter Essa dimensão sensível Na minha própria formação Obviamente Eu preciso ter A mesma intencionalidade Ao propor As práticas Com meus alunos É preciso compreender Que ensinar Não é só ensinar A ler Escrever Fazer contas Ou entender melhor Os conteúdos programáticos A gente tem que ensinar As pessoas As crianças Muitas vezes Quando falamos De professores A sentir Ensinar A se relacionar E a pensar Sensivelmente Isso não é algo Que está dado E essa é uma compreensão Que eu mesma Como professora Demorei para ter Entender que A gente tem que ensinar As crianças A sentir A gente não nasce Sabendo o que sente Essa relação Do afeto Com a cognição Essa relação Das nossas experiências De vida Com a maneira Como a gente lida Com elas E as elabora Não é algo dado Não é à toa Que uma criança De um ano e meio Morde Para demonstrar Insatisfação E com o tempo A gente espera Que ela pare de morder Eu tenho um filho De dois anos e meio E eu ainda continuo Esperando que ele pare De morder Mas ele vai parar A gente sabe Que uma hora Isso vai acontecer Por quê? Porque a gente vai ensinar A criança Na medida Que ela vai se relacionando Com a cultura Se relacionando Com os outros Como é que ela deve Se sentir E como é que ela deve Lidar com aquilo Que ela sente Isso é ensinado Isso está muito claro Quando a gente fala Da educação Da sensibilidade Por exemplo Numa perspectiva Da educação da cidade Que é algo que A professora Maria Carolina Bovero Galzerani Também dizia muito bem Como é que a cidade Como é que a escola O espaço físico Da escola Por exemplo Nos ensina A sentir A escola Nos ensina A criar memórias E referências Da própria escola Então o espaço Da sala de aula A maneira como As carteiras Estão dispostas A cor das paredes O tipo de prédio Se ele é muito frio E gelado Se ele é quente E abafado Se eu tenho Bons brinquedos Ou se eu tenho Algumas possibilidades Criativas De materiais Não estruturados Se eu tenho Recursos Para inventar Com as minhas Crianças Se eu tenho Condições De mobilidade De sair E usar outros Espaços Ou não Como é que isso Ajuda a criar Memórias E portanto Gerar sentimentos Em relação A esse espaço Isso diz muito Da maneira Como a gente Se coloca na escola E de como é que A gente ensina As pessoas A se sentirem Por exemplo Se hoje aqui A gente ligasse O ar-condicionado No 16 Deixasse muito gelado Fechasse todas as portas Todo mundo aqui Ia ficar muito incomodado E muito provavelmente A lembrança desse dia Não fosse A melhor A mais agradável Precisam passar frio E isso mobiliza Um sentimento Então a própria estrutura Dos espaços A maneira como a gente Se coloca Nos mostra Que a gente A gente está ensinando As pessoas A sentir A gente está O tempo todo Dando esses recados Ter clareza De reagir Com intencionalidade Me favorece Como professora Porque me permite Agir De maneira A ir ao encontro Daquilo que eu desejo Eu desejo Que a escola Seja espaço de prazer Eu desejo Que os meus alunos Gostem De estar na escola Quem nunca viu Precisa ver Um documentário Que saiu No meio Do ano passado Que chama Quando sinto Que já sei Ele está disponível No youtube É um documentário Feito com Contribuição De diversos Diversas instituições E produtores brasileiros Que mostra Algumas experiências Bem educativas Bem sucedidas Com educação Práticas inovadoras Aqui no Brasil E tem uma fala De um diretor De Pernambuco Logo no começo Do vídeo Que para mim É muito significativo Ele diz assim Que a gente vai saber Que a escola Está cumprindo Seu papel Na educação Dos sujeitos Quando as crianças Os professores Os funcionários Quiserem ir para a escola Todos os dias Todas as horas Quando for um suplício No sábado e domingo A gente não poder ir para a escola Porque a escola Tem que ser lugar De prazer De vida Da vida acontecer E que infelizmente A gente não consegue ainda Observar isso Nas escolas Em muitos lugares Mas que esse tem que ser Nosso propósito Essa tem que ser A nossa utopia É nesse sentido Que precisamos caminhar De uma escola Que nos encante E que promova Uma educação Que não é para a vida Que é a vida acontecendo E isso está importado Está carregado De sentidos Está totalmente Está repleto De modos De conhecer Que não passam Apenas Pelos saberes Inteligíveis Quando a gente Ajuda um aluno A se educar Dentro da perspectiva De uma educação estética A gente está falando De uma via de mão dupla Então é preciso Ensinar o meu aluno A tornar Inteligível As experiências Vividas E é preciso Ensinar o meu aluno A tornar sensível O que é recebido Apenas de modo Inteligível Então esse movimento Tem que ser um movimento Do educador na escola O tempo todo Como é que eu faço Para tornar inteligível As experiências vividas Isso é o que a gente tem De mais precioso Nas práticas de memória Nas práticas narrativas Quando eu narro Quando eu conto algo Que me aconteceu Eu dou a mim mesmo A possibilidade De tornar inteligível Aquilo que eu vivi Aquela experiência Então quando a gente Conversa com as crianças Quando a gente coloca Para eles Vamos ver O que aconteceu aqui Me diga O que você viveu hoje Eu estou dando A criança Essa oportunidade De tornar inteligível Aquilo que aconteceu Tem um outro caos Para contar para vocês Em relação a isso Que mostra Como é que É possível A gente ter Essa capacidade De tornar inteligível Que é sensível E como isso também Não é algo estático É absolutamente dinâmico Quando eu conto Quando eu narro Um episódio vivido Não quer dizer Que eu estou dizendo Da coisa que aconteceu Quer dizer Que eu estou dizendo Dos sentimentos Que me acometeram Naquele momento E eles estão Totalmente conectados Com o momento presente Não com o momento Em que as coisas aconteceram Quando eu era pequena Eu ia à praia Com o meu pai Eu tenho dois irmãos menores E o maior frisson De ir na praia Era poder ir para o fundo Certo? Toda criança Quer ir mergulhar No fundão E óbvio Que meu pai Minha mãe Como a maior parte Dos pais e mães Diziam Você só pode ir Até a água bater Na altura do umbigo Mais para o fundo Nem pensar Mas tinha um combinado No último dia De viagem para a praia O meu pai Pegava um filho De cada vez Punha no ombro E levava a gente Até o fundo Então era o momento Mais aguardado da praia Porque a gente ia Mergulhar no fundão E ele ia muito no fundo Ele ficava assim Com a cabeça Que só ficava Quase o nariz para fora A gente tinha muito medo De vir uma onda Acontecer alguma coisa Mas ele falava Fica tranquilo Vocês estão comigo Hoje é o dia que pode E a gente achava O máximo Bom, isso foi por muitos anos Até a gente Até perder a graça E a gente Hoje nem viaja mais tanto Com o pai e a mãe As coisas mudam Um dia Há um tempo atrás Num churrasco Na casa dos meus pais Eu e meus irmãos Conversando E a gente contando disso De como era legal De como era gostoso Aí um dos meus irmãos Disse assim Peraí um pouquinho Acabei de pensar uma coisa Pai Você não sabe nadar Gente, meu pai Não sabe nada mesmo Ele brinca que ele Nada Estilo bigorna Ele afunda E aí a gente Falava Como que isso aconteceu? Não é possível Que ele era tão irresponsável De ir tão no fundo Sem saber nadar E o que a gente Descobriu nesse dia? Que a gente viveu A vida inteira Uma enorme mentira Porque ele ajoelhava Porque ele ajoelhava no raso E a gente achava Que estava super no fundo Né? Veja A memória que eu tenho Da minha infância Não mudou Eu continuo me lembrando De todos esses sentimentos De Nossa, meu pai Vai levar a gente no fundo Né? Para um dos meus irmãos Foi uma catástrofe Ele falava Meu, eu vivi em cima De uma mentira Para mim Isso só reforçou Uma imagem De um pai Que não me dê esforços Para poder Ocasionar um momento De experiência Sensível para os filhos Né? Então ele tentava Driblar da maneira Que ele podia Até o medo mais terrível Para poder levar a gente Num suposto fundão Então O que que essa experiência diz? Né? Diz que rememorar Contar Esse momento E voltar com essa experiência No momento presente Agora eu adulta Não muda o que aconteceu Mas me dá Uma outra perspectiva Eu tenho condições De elaborar E de criar conhecimentos Novos saberes A partir do que foi vivido Quando a gente faz isso na escola A gente dá para os alunos Exatamente essa oportunidade Que eu acabei de contar Para vocês que eu tive De olhar para as coisas Que aconteceram E dizer Eu, peraí Talvez não tenha sido Exatamente assim Ou talvez seja E hoje que eu estou vendo Que não era Né? Então esse tipo De movimento É o que torna possível Tornar inteligível Aquilo que a gente vive As experiências vividas Né? Dentro de uma dimensão Que ainda assim É totalmente sensível Totalmente ligada Às raízes Da nossa percepção O processo contrário Né? De tornar sensível O que é recebido De modo inteligível Ele também acontece Sempre com a nossa ajuda Na escola E esse Muitas vezes É o nosso trabalho Mais difícil Que é de não Nós permitirmos Endurecer Diante Da realidade Que muitas vezes Nos assola Na escola Então É quando a gente Consegue tomar Aquilo que está prescrito De maneira mais suave De maneira a problematizar O que está sendo posto De maneira a levar Os nossos alunos A olhar Para os saberes escolares A partir das suas próprias lentes A partir dos seus próprios saberes Isso não é muito simples de fazer Né? Porque a gente precisa ter em mente Que a dimensão Do desenvolvimento dos alunos Da escola Ela não é uma única Nós temos salas Com 30 crianças São 30 histórias de vida 30 lentes Empunhadas Na mesma direção E às vezes Nem sem Não estão na mesma direção Estão em outras Olhando para outras coisas Então Essa é uma das missões Mais difíceis Que um educador Que preza Pela formação sensível Na escola Tem que ter em mente E que é necessário de fazer Esse é um movimento Aquela insistência Que a gente tem que ter De voltar a si E voltar A essa sensibilidade Primeira A todas as vezes Uma vez Quando eu era professora De educação infantil Teve um caso Que a Ana adora contar Que ela já ficou famosa Da lagarta Eu tinha uma turminha De educação infantil E a gente Estava estudando Insetos Bichos de jardim E aí um dia Eu saindo Para ir embora Já na hora da saída Que a gente tem que levar As crianças até o portão Aquele monte de mãe Pai já esperando Fila de carro buzinando Aquela hora Que você não pode atrasar De jeito nenhum Tinha uma taturana Bem na minha direção Assim magnífica Aquelas bem coloridas Cheias de pelos Quando eu olhei Obviamente O que você já espera Que vai acontecer As crianças vão parar Elas vão olhar E aí cabia uma decisão O que eu faço agora Mudo de caminho Porque aí eu não me atraso Ou vou parar E vou olhar Então eu decidi parar Com elas e olhar No que a gente parou Eles começaram Nossa Ela queima O outro falava Não, não queima Ela é boazinha Não Bom, o menino Não deu tempo de pensar Ele pegou o chinelo E tá Deu uma chinelada Na taturana Salvei vocês Salvei Porque ela era Muito venenosa Da Amazônia E queima E mata Salvei Era um herói E aí Tudo bem Nesse dia a gente foi embora Eles foram para casa No dia seguinte Era necessário Fazer a retomada Do que tinha acontecido E no momento da retomada O que era mais importante Era discutir Se de fato A taturana lagarta Queimava Era venenosa Era isso Que era importante Ou a gente precisava Discutir um pouco Quais são as concepções Que a gente tem De coletivo Daquele grupo Que estava ali curioso Desse menino Que agiu Em favor Da sua única Leitura As concepções Que a gente tem De morte Porque aí tinha uma menina Que chorava Falava que a taturana Era um bichinho de Deus Que a gente não podia matar O outro dizia Que ele ia para o inferno Porque ele matou Então Que concepções A gente tem de morte Existe uma única leitura Dessa situação Que é a correta Não tem E aí Curiosamente Nessa semana Já tinha acontecido O assassinato Do Osama Bin Laden Então já tinha sido Um assunto também Recorrente A questão da morte Por que a morte De um a gente comemora Sai às ruas Dá no canal De televisão Como se fosse um desfile De escola de samba Porque o cara morreu E para outras pessoas Quando elas morrem A gente chora Então a partir disso A taturana Virou nosso Nosso principal Objetivo de estudo Não mais Por ser um bichinho De jardim Mas porque Era a nossa cebola Porque ela remetia A uma questão Que era muito mais ampla E muito mais sensível Que diz da convivência E das concepções Que a gente tem A respeito De um outro assunto E da corda Para isso Permitir que a discussão Caminhasse para esse lado É que é esse nosso Difícil Administrar isso Dentro de tudo aquilo Que a gente sabe Que a gente tem Responsabilidade De fazer na escola Então fica claro Que a educação Das sensibilidades Ela diz Da nossa capacidade De perceber E atribuir Novos sentidos Às coisas Há sentidos Que já estão dados E há outros sentidos Que as próprias pessoas Envolvidas Neste processo Que vivemos É que vão atribuir No encontro E na relação Naquele momento Por isso É importante o quê? Que consideramos Consideremos Intencionalmente Os sentidos possíveis Que são dados Pelas relações culturais Historicamente construídas Mas também Ao mesmo tempo Esse movimento De percepção Das singularidades E do diálogo Da experiência Das pessoas E da memória É uma alternância Constante Entre dois tempos E dois espaços O espaço Que é o espaço De todos E o espaço Que é o meu O singular Quando a gente Tem essa prática É possível Asegurar Minimamente No espaço Da escola Uma prática Que amplia A percepção sensória Dos indivíduos Todos eles Das crianças E dos professores Porque quando eu proponho Que meu aluno Olhe para o mundo Com um olhar De estranhamento E quando eu me permito Olhar Para as práticas De ensino Com o mesmo estranhamento Com a mesma curiosidade Eu a partir daí Crio novos saberes Então eu também Torno O espaço Da escola Não apenas Um espaço De reprodução De saberes Mas de produção De conhecimento E é um conhecimento Que está totalmente Compromissado Com os sentidos E a sensibilidade Os sentidos Com todas aquelas Possibilidades Dezoito Não é, João? Que tem no dicionário Todos os dezoito Entendimentos possíveis Para que isso ocorra É importante Que nós, educadores Ofereçamos momentos De criação E de fruição Na escola Então a escola É preciso que a escola Seja espaço Para expressão Mas também Para falar sobre As coisas Nomear E dar ênfase Ao que acontece Então Eu vejo muitas vezes Quando a gente vai Quando eu vou a alguma escola Conversar com professores Num primeiro momento Principalmente Quando a gente olha Para a perspectiva da arte Como forma de educação Das sensibilidades A arte nos toca Ela nos mobiliza E por isso Ela faz com que As pessoas Que são tocadas Por ela Queiram Fazer a mesma coisa Com outras pessoas Então quando a gente experimenta Produzir e criar A partir de recursos artísticos A gente fica louco Para fazer isso também Mas muitas vezes A gente pode cair Naquela falsa ideia De que fazer 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 Muitas vezes E muitas coisas É suficiente Para educar os sentidos E não é Porque a gente pode cair Numa mesma lógica De produção Apenas com outro nome E uma outra perspectiva Fazer 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 E abandonar Aquilo que está sendo feito Não faz sentido Dentro dessa perspectiva De educação É preciso fazer Com o cuidado E a calma Que cada proposta Exige E ter O tempo E o espaço De olhar Para o que se fez De conversar A respeito disso De desenvolver Práticas de fruição Na escola Costumo dizer muito Para as professoras Com quem eu trabalho A importância De ler Para as crianças Ouvir a leitura Do professor É uma prática Formativa Absolutamente importante Não só Para a constituição Da competência leitora Mas para o estabelecimento De vínculos De relações Entre as pessoas É algo que As crianças se recordam Depois de muito tempo A professora Que lia para mim Então Esse tipo De prática Fomenta Uma ampliação De percepção Que vai ser importante Depois Para que as crianças Sejam capazes Não só de sentir Mas de nomear E entender Aquilo que sentem Isso diz De um diálogo Entre sensibilidade Afeto E cognição Então Eu amplio As possibilidades De conhecer o mundo Quando eu digo Que não há uma só Resposta certa Quando eu fomento Que meus alunos Devem pensar As suas próprias respostas Eu os ensino A se verem Como produtores De saberes E também Me deixo Afetar por eles Uma relação De afeto Não é uma relação De mimimi De bonitinho Passa a mão na cabeça É uma relação De se deixar afetar É uma relação De importar-se Com o outro E permitir Que ele também Se importe comigo É uma relação exigente E que está totalmente ligada Com essa percepção Sensível Do espaço Da escola Quando a gente Permite que isso ocorra Necessariamente A gente vai também Precisar se abrir Para aquilo que é inédito E entrevisto E isso Para alguns professores Também não é tarefa fácil Porque é muito confortável Quando a gente tem O controle Da situação Então eu sei muito bem Para onde a minha aula Vai caminhar Quais são as respostas Possíveis E como os alunos Vão suportar Quando eu me abro Para o imprevisto Eu preciso ter clareza De que os imprevistos virão E que os alunos Darão respostas Que não são as respostas Mais esperadas Teve um dia desses Que Tinha uma professora Da escola onde eu trabalho Tinha uma lição Um exercício De identidade Do caderno De geografia Que pedia Para os alunos De segundo ano Dizerem várias informações Era uma ficha A seu respeito A sua altura A seu peso Algumas coisas assim E uma das coisas Que estavam lá perguntadas Era qual era a cor Dos seus olhos E a cor dos seus cabelos E o menino respondeu A cor dos meus olhos É a cor dos olhos Da minha mãe E a cor do meu cabelo É a cor do cabelo Do meu pai E ela veio dizer E agora? Que isso não é cor Cor do olho Da minha mãe Cor do cabelo Do meu pai Isso não é cor Claro que é cor É muita cor Aliás É o jeito mais preciso De ele explicar Qual era a cor Porque castanhos Ou azuis Poderiam ter vários Mas igual a cor Do olho da mãe dele Ou do cabelo Do pai dele Não tinha outro Então Aí Aquela coisa Não preciso ficar pensando Ou preocupada Como é que eu corrijo isso Porque essa é uma dúvida Que assola às vezes Os professores E aí O que eu considero? Eu considero A dimensão sensível Dessa relação Que esse aluno tem Com as cores Com o que elas lembram A que me remete Porque essa é de fato A constituição Por exemplo Da identidade Do sujeito Que era um dos objetivos Dessa proposta Então olhar Através disso Através No sentido de atravessar mesmo Atravessar aquilo Que a escola Já nos coloca Como saberes escolares E ir adiante disso Acho que essa é Uma perspectiva importante Para se considerar Teve uma outra tarefa Uma vez Mas essa foi meu filho Eu tenho um filho De dois anos e meio E tenho um filho Que já fez sete anos E aí ele tinha que Na verdade Não era uma tarefa Ele chegou muito bravo Em casa Porque a professora dele Tinha falado Que a água Era inodora E insípida Essas palavras novas Não é, João? Que a gente aprende Incolor Exato E aí ele falava Nossa, não tem nada a ver, mãe Não tem nada a ver isso Eu falei Lucas, como que não tem nada a ver, filho? Desde que muitas pessoas aprendem Que a água não tem cheiro Não tem cor Não tem gosto Ele falou Claro que tem Aí eu disse para ele Então, tá Água tem gosto do quê? E eu pensando Que ele ia falar de água Ele falou Gosto? Não Aí ele Eu não me lembro O que ele falou de gosto Ele falou Mas tem cor e tem cheiro E aí tem cheiro E tem cor de quê? Água tem cheiro de cachoeira E tem cor de rio? Rio De rio Depende do rio, né? Mas no caso A experiência dele Era de um riozinho limpinho Então, veja Água pode ter cor Pode ter cheiro E então Como é que a gente se abre Para isso na escola? A partir dessa percepção Essa é uma resposta De quem precisa conhecer Não só de água Mas de rio De cachoeira Conhecer de coisas Isso tudo nos diz Do quanto a gente olha Para o mundo E do que a gente faz Com que olha Naquela perspectiva Que o Jacotô Dizia Que é um professor Que ensinava Como é que era, Ana? Falar chinês Sem saber chinês Não era isso? Francês Para belgas Isso Francês para belgas Sem saber falar Nem francês Nem belga Não era isso? E o que ele fazia? O que ele fazia? Ele dizia Ele ensinava francês Para belgas E os belgas Não falavam francês Ele ensinou francês Para belgas É Tá bom O que importa É que o Jacotô Ensinou a fazer Três perguntas Que também nos ensinam Como é que a gente deve Olhar para o conhecimento Na escola O que eu vejo O que eu Penso Sobre o que vejo E o que eu faço A partir Do que eu penso Sobre o que eu vejo Então é agir propositivamente A partir Daquilo que a gente vê E do que a gente Pensa sobre o que vê Essa é uma relação Importante Para pensarmos Como educadores Na escola Para terminar Gostaria de ler Para vocês Uma última Passagem Que é muito Significativa Para mim E que de alguma maneira Vem direcionando As minhas últimas Produções O Eduardo Galeano Produz coisas Muito bacanas Em relação à educação E tem um dos textos dele Que está no livro Dos abraços Que conta de quando Diego foi conhecer o mar Diego não conhecia o mar O pai Santiago Kovladov Levou-o Para que descobrisse o mar Viajaram para o sul Ele O mar Estava do outro lado Das dunas altas Esperando Quando o menino E o pai Enfim Alcançaram Aquelas alturas De areia Depois de muito Caminhar O mar Estava na frente De seus olhos E foi tanta imensidão Do mar E tanto seu fulgor Que o menino Ficou mudo De beleza E quando finalmente Conseguiu falar Tremendo Gaguejando Gaguejando Pediu ao pai Me ajuda a olhar Então é isso Que possamos ajudar Os nossos alunos A olhar Obrigada Aplausos 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 Aplausos